Olá, bom dia! Olha quem tá aqui comigo! Muito bom dia! Bom dia pra você, nosso telespectador, você de toda a cidade de Manaus e também de todo o interior. Muito bom dia, sempre bom estar aqui. Bom dia, Emerson! Olha só, gente, toda terça e quinta agora Emerson Santos estará conosco aqui nos nossos estúdios. Além de, claro, toda quarta e sexta estar na sua casa. Então, toda quarta e sexta ele vai estar aí na sua casa, diretamente, pessoalmente, na sua casa, que a gente, de qualquer jeito, já entra na casa de todo mundo, né, Emerson? Justamente, todos os dias, né, ao vivo, na sua casa, aquela pessoa que tá fazendo aquela comida, tá fazendo, né, arrumando a casa, uns acordando nesse horário e o outro saindo pro trabalho também. É, e hoje a gente vai, hoje não tem panela, né, hoje não tem bate-bate-panela, cheiro de panela. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, um ótimo dia. Você já sabe aí que a gente tem várias novidades, uma das novidades é essa, o nosso querido Emerson Santos, que é aí o apresentador do quadro da minha casa agora, vai estar agora no programa da Comunidade Santa Fez e Quinta, me fazendo companhia, fazendo sorteios da variedade Salmo 91 também, que daqui a pouquinho ele vai trazer pra gente e quem sempre ganha é o telespectador. Um beijo pra todo mundo do interior do estado, pras nossas unidades que recebem o nosso sinal, Manacapuru no canal 6, Manicoré também, não é isso? No canal 7. E todos vocês que estão ligadinhos conosco na região metropolitana, um grande beijo pra todos vocês que estão no interior e também aqui nas zonas da cidade. Zona Leste, Isso, Zona Norte de Manaus, Zona Sul, Oeste, Centro-Oeste, Centro-Sul. O Emerson que é especialista nessas zonas, porque já esteve em quase todas as zonas, né? Exatamente. Também esteve em todos os bairros ainda, né, Emerson? É, e também o pessoal dos municípios próximos, né? Do Careiro, o pessoal aí do... Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo também. Manda um beijo pro Parintins também, que daqui a pouco o Tadeu de Souza traz notícias pra gente lá da ilha. E mandar um beijo especial, que nós temos beijos daqui pra capital, pro nosso querido Felipe Silva. Ele sempre nos atende muito bem lá na portaria. É aniversário de Felipe, é? Eu acho que é, Marcinha. Ah, e tem outro aniversário também da GIM, lá da rádio, tá? Beijo o Filipinho, Felipe. Olha aí, Felipe. E olha aí, ó. Felipe sempre atencioso, bonitinho, né, Felipe? Ô, que carrão, hein, Felipe? E não é? E é aqui, hein? E é aqui, ó. É aqui, ó. O estacionamento. Eu queria saber. É o carro dele, ele chega nesse carro todo dia pra trabalhar. E cadê o bolo, Marcinha? O bolo, né? Tem que ter o bolinho, né? Eu não peço mais não, porque eu já passo a vergonha, né? Eu passo a vergonha, porque toda vez eu peço o bolo de quem tá em casa... E a pessoa diz que você é? A pessoa não diz, a pessoa diz que ninguém traz, ela diz que eu sou rica, né? Rica, rica e fina. Olha, gente, a gente é rica de saúde, de alegria, de felicidade. Porque dinheiro, né? Dinheiro é de menos. Tem gente que, às vezes, é tão rico, tão rico, tão rico... Que não tem felicidade nenhuma. Não tem felicidade nenhuma, né? E, às vezes, você tem muita felicidade, muita alegria, não tem dinheiro. Então, dinheiro é o de menos. Mas o que importa é a gente dividir, né? Isso é que é dividir. O que importa é a gente dividir. Um pedaço de bolo, quando eu peço, é isso. A gente divide a alegria, divide a felicidade e divide a comemoração pela passagem do aniversário. Agora, sabe o que tem hoje também? Pra você que tem do outro lado acompanhando o programa, tem agora premiado. Agora premiado, que hoje é especial com o nosso querido Emerson. O que você traz hoje pra gente, Emerson? Massinha, essa sanduicheira deliciosíssima, que você pode esquentar o seu pão, fazer aquele misto, né? Fazer aquele sanduíche. Então, olha só, se você quer ganhar essa sanduicheira, muito fácil. Hoje, esse sorteio do Agora Premiado da Loja de Validade Salmo 91, você pode ligar pra participar pelo telefone 3307-3950. Não diga alô, diga Loja de Validade Salmo 91. Tem muito mais. Repita aí, Ricardo. Olha só, não diga alô, diga Loja de Validade Salmo 91. Aqui tem muito mais. Então, quer ganhar? Então, pode ligar pra você concorrer e participar, Massinha. Eu já quero logo ligar, já quero participar, porque nada melhor do que um sanduichinho de manhã cedo, né? Delicioso, quentinho, hein? Eu não sou muito de comer, muito comida assim, arroz, feijão, nada, na janta. Eu gosto mesmo de sanduichinho, e essa sanduicheira... E eu sou de chá, viu? Olha, ia ser ótimo, né? Se tivesse um sanduíche nesse momento aí dentro, já esquentando, derretendo o queijo. Né, não? É verdade. Mas vai pra casa da pessoa, a pessoa esquenta. Olha só, a gente também tem notícia no nosso jornal. Jornal em Tempo, olha aqui, ó. Em Tempo Tudo Agora, que é a junção do nosso Jornal em Tempo com o nosso Agora. E você fica muito bem informado. Só 50 centavos, de segunda a sexta, e no domingo é um real só, pra você ficar muito bem informado. Nós estamos fazendo notícias de matrícula dos municípios que recebem investimento aí pra agricultura. E principalmente, olha só que notícia essa daqui, ó. sequestrado, torturado e assassinado. É destaque de polícia que a gente tá trazendo pra você também, aqui que tá acompanhando o programa da comunidade. E vamos trazer pra você também vários destaques de polícia aqui no nosso programa. Lembrando que semana que vem tá chegando, vai ter resultado de promoção. Lembra da promoção do cupom, dia 15, entrar com o pé direito na sua casa nesse 2018? Casa nova, toda pintada, com cheirinho de nova e também toda amobiliada? Fica atento. Lembrando você que tem do outro lado que todas as notícias que você acompanha no seu impresso também estão lá no nosso portal em tempo, www.entempo.com.br. No portal em tempo, você fica muito bem informado sobre todas as notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E por falar em notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo, pela internet, a gente tem dica direto de lá da redação do portal em tempo, nessa nossa quinta-feira aqui, trazendo informações pra você com a Mara Magalhães. Mara, é a Mara? É a Mara? Fala, Mara! Olá, bom dia! Se você é estudante e mora no interior do estado, fica esperto, porque o Tribunal de Justiça do Amazonas abriu inscrições para estagiário. São 35 vagas para estudantes do primeiro e segundo ano da rede pública de ensino. As inscrições são online e podem ser feitas até o próximo dia 29. Quer saber como se inscrever? Entra no entempo.com.br, que lá tem o link da inscrição. Então não perde tempo e corre lá no nosso site. E uma empresa de kimonos, em parceria com o governo do estado, está promovendo um campeonato de jiu-jitsu para patrocinar 26 atletas. A competição acontece no dia 27 e 28 deste mês. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 23, pelo valor de R$ 50. E esta última notícia é pra você que gosta de festa. Neste fim de semana, o bairro Praça 14 de janeiro completa 133 anos. Mas a festa por lá já começa amanhã à noite, com muito forró, samba e muita diversão. Quer saber a programação completa? Acesse o entempo.com.br e aproveite e curte as nossas redes sociais pelo arroba em tempo oficial. É isso aí, pessoal. E até a próxima. Obrigada, Mara. Já estamos aguardando essa próxima vez, viu? Vamos lá trazer os destaques do nosso programa da comunidade de hoje? Você que está do outro lado acompanhando a gente, fica ligado que a gente vai trazer na ronda policial. Tentativa de homicídio no Viver Melhor. Mulher é torturada por 10 homens depois de defender o filho de uma amiga. Ela teve um dos braços fraturados, cabelos cortados e por pouco não foi assassinada. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você que está aí do outro lado. O que é isso? O Viver Melhor está sem lei? O Viver Melhor está... Quem está mandando lá é o tráfico de drogas? Como é que é isso, gente? Que absurdo! Pega uma dona de casa, arrasta desse jeito e acaba com ela assim? Só não morreu porque apareceu na hora um carro da polícia e impediu essa sessão de tortura que ela estava sendo submetida. E pior, ela não pode voltar pra casa não, porque ela está ameaçada de morte. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. E ela e os dois filhos pequenos, vão pra onde? Dois filhos pequenos, vão pra onde? Destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também lá no ramal do Areal, na BR-174. Dois homens são encontrados mortos por moradores do local. As vítimas também foram torturadas e morreram fuziladas. Olha só que dramático, que tragédia e que violência. Um dos rostos completamente desfigurado, viu? E não acaba por aí não, né, Emerson? Mais um caso solucionado pela polícia, né? Apreende os envolvidos na morte de uma idosa de 83 anos. O crime foi em dezembro no bairro do Terra Nova, na zona norte de Manaus. Uma jovem e um adolescente de 16 anos estão envolvidos no assassinato. Uma dramaticidade. Isso aí também é outro caso que te deixou todo mundo chocado. No dia 22 de dezembro, nós tivemos dois casos gravíssimos de agressão e de agressividade envolvendo duas idosas. Uma foi encontrada morta, que é essa que você tá acompanhando as imagens aí. Ela era dona desse comércio. E a outra foi por volta de uma hora na Cachoeirinha, que inclusive a polícia já apresentou os envolvidos, né? Nessa semana. Apresentou, inclusive, um envolvido nessa semana. E aí, nesse caso, a gente tá acompanhando, que a gente tava aguardando. E eu disse quando nós mostramos aqui a prestação de contas da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Era questão de tempo pra apresentar os envolvidos no outro caso. Tá aí. Tá apresentado os dois. E a gente vai trazer os detalhes durante o programa. Vamos fazer também o caso Andressa Castilho. Mais de 45 dias depois do desaparecimento da moça, a polícia continua investigando e já tem nomes dos envolvidos no desaparecimento dela. Ela saiu em novembro de 2017 pra visitar o companheiro que está preso e não voltou mais pra casa. Alguns indícios de que ela pode ter sido morta foram encontrados, como, por exemplo, fios de cabelo, em arame farpado, nas proximidades ali do compagem. Mas a polícia segue as investigações e vai trazer informações pra gente hoje. Então, tudo isso a gente vai conferir na reportagem de Bruno Fonseca, tá? E não tem só tristeza não, gente. Não tem tristeza hoje não, Márcia. Hoje tem alegria, hoje tem sucesso, hoje tem ricas, finas. Que notícia boa. Hoje é dia de quê, Márcia? Hoje é dia do Agora Tô Chique, o nosso Chique Mor. E já está aqui fazendo, ó, fazendo, fazendo vídeo aqui. Oi, Janzinho. Adorei essa camisa porque eu adoro a cor amarela, hein? Quero logo avisar pra você, viu? Ele já tá ali se preparando pra dar dicas da tendência de moda plus size. Aquela tendência de moda um pouco maior, né? Pra quem tá fora desses padrões chatos de magreza aí, dá nos padrões próprios, né? E que tem dificuldade também, né? As pessoas que estão, né, um pouquinho cheinhas, né? Tem aquela dificuldade na hora de comprar um look, na hora de adquirir um look, na hora de se vestir melhor, né? E aí o Jean, esse fino e rico, vai estar hoje aqui dando essa dica muito bacana pra gente. Eu queria pedir já de antemão, antes de eu chamar aqui a vinheta, pro nosso querido Jonathan, que tá aí cuidando das nossas redes sociais, pra achar o Instagram da Candice Huffman, né? Eu acho que é isso, que é uma modelo plus size, que já é a modelo mais bem paga mundialmente, Candice Huffman. Eu acho que é mais ou menos esse o nome dela. Qualquer coisa, vem comigo aqui no intervalo que a gente localiza no Instagram, viu, Jonathan? Que eu quero mostrar que mulher linda, que mulher linda. E dia desse eu tava olhando o Instagram dela, que ela tava reclamando lá de umas celulites, aí o marido, depois de tempo, um casado com ela, falou, Mô, tem um negócio da tua perna aí? Aí ela virou e falou assim, Mô, isso aqui é um negócio que eu sempre tive, umas celulites, eu disse, eu nunca vi, e ela, e eu sempre tive vergonha daquilo, meu marido nunca tinha visto, foi ver um dia desse só. Ou seja, beleza, beleza, tem que vir de dentro pra fora e tem que ser da segurança da mulher. Não tem esse negócio de magreza, não. 11 horas e 14 minutos, vem mais pra cá, vem mais pra cá, vem com a gente. Vamos chegando, vamos chegando. Eu agora, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O Está No Ar começou. E a gente volta aqui, já começa aqui o nosso programa da comunidade, trazendo a denúncia da comunidade pelo nosso WhatsApp. Lembrando você que tá aí do outro lado, que você pode mandar a sua reclamação, fazer seu vídeo, fazer sua foto, pelo 994217147, é o nosso contato direto com você. Hoje a denúncia vem lá da rua Valdemar de Souza, no conjunto Belvedere, zona centro-oeste. Segundo os moradores, as fortes chuvas, chuvas estas que inclusive estão caindo na cidade nesse exato momento, ocasionaram um enorme buraco. Vamos conferir na reportagem do nosso telespectador, porque o telespectador que tá lá na cidade, tá lá no bairro, tá lá na rua, tá lá na zona da cidade, também vira jornalista. Solta aí. Há mais de uma semana que essa situação tá assim aqui, no conjunto Belvedere, entendeu? Aqui na rua Valdemar de Souza, aqui, águas da Amazonas, não tá nem aí. Esse buraco aí, como vocês tão vendo aí, ó, foi feito pela erosão das águas da chuva. E eles não tão nem aí. Vieram aqui, o serviço que eles fizeram foi esse. Enfiaram dois pedaços de pau, colocaram uma fita plástica e tá isolado o local. Então, esse, essa é a atenção que o atendimento público tem com o conjunto Belvedere aí, ó. Águas da Amazonas, não tá nem aí, deita e rola na cabeça da prefeitura aí, ó. Águas da Amazonas, foi isso que ele disse, Manaus Ambiental? Falou da Manaus Ambiental, né? Olha, hoje, inclusive, a gente vai tirar algumas dúvidas sobre essa fiscalização, né? Sobre agora quem compete, porque agora nós temos duas agências reguladoras. Nós tínhamos somente a agência reguladora do Estado. Inclusive, o diretor-presidente da Arsan está conosco hoje aqui, o Walter Cruz. Vai conversar conosco sobre esses 100 primeiros dias aí de administração, a frente do órgão, a frente desse órgão fiscalizador, que foi instituído a partir dessas concessões que foram entregues, né, a particulares. E a partir daí, a agência reguladora começou a trabalhar para fiscalizar e cobrar o serviço prestado com excelência. Nós vamos conversar com o diretor-presidente da Arsan, que é a agência reguladora do Estado do Amazonas. E sabendo aí que agora nós também já temos uma agência reguladora municipal. Não podemos deixar de esquecer, inclusive eu queria pedir para a produção, para a Nilza, para ficar muito atenta com relação a isso, que agora nós já podemos cobrar também da Arsan, da agência reguladora do município, que é o diretor-presidente Fábio Alho, que foi muito ativo também, muito presente, né? Que também já esteve à frente da agência reguladora do Amazonas e agora ele assume os serviços municipais, a fiscalização dos serviços municipais. Então a gente precisa pedir isso das agências reguladoras. Hoje o diretor-presidente está conosco, vai conversar conosco daqui a pouquinho, do Estado, e nós vamos conversar muito sobre isso, porque a gente vê muitas essas ocorrências, desde o ano passado que a gente está vendo ocorrências, e principalmente pedindo que a Manaus Ambiental tome providências. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a SEMIF informou que executava um serviço de drenagem no local quando ocorreu um problema em uma rede de abastecimento da Manaus Ambiental. A concessionária foi acionada para poder executar o serviço, porque é preciso que a Manaus Ambiental primeiro resolva o problema dela para poder a SEMIF entrar e fechar e resolver o problema do asfaltamento, né? Então já foi finalizado, segundo as informações aí, agora as equipes da Prefeitura vão fazer a aplicação da massa asfáltica. O serviço está programado para ocorrer nesta semana. Hoje é que dia? Hoje é quinta-feira. Que semana? Até amanhã? Né? Até amanhã? Vamos ver como é que vai ficar esse serviço aí para saber se o pessoal do Belvedere vai mandar um outro vídeo para a gente com tudo pronto, já arrumadinho e com esse problema corrigido. São 11 horas e 18 minutos, a gente segue aqui e traz para você uma outra informação de polícia. Foi preso aqui em Manaus um homem que estava foragido do sistema prisional do Pará há quatro anos. Ele é suspeito de roubos, furtos, tráfico de drogas e falsificação de documentos. Com ele foram apreendidas 133 para tudo e preste atenção. 133 chaves que, segundo a polícia, seriam usadas para arrombar não só casas na capital, mas também abriam carros. Ele estava aqui na capital, aqui em Manaus, e usava uma carteira de habilitação e uma identidade falsificadas. No Pará, ele cumpria pena por tráfico de drogas e associação para o tráfico, quando fugiu em 2014. Dessa vez, além dos crimes que ele já responde no Pará, ele também foi autuado por falsidade ideológica e uso de documento falso. E outra, é um homem que fica aí andando, vem aqui para Manaus, foge do Pará, vai para Maranhão, porque ele também responde processo no Maranhão, ou seja, é um indivíduo de alta periculosidade, um indivíduo que não pode ser solto, que comete crimes, é importante que a gente traga isso aqui, e um indivíduo que tem que ficar recolhido, tem que ficar em cárcere, ele não pode ficar solto, não, porque esse indivíduo é um perigo para a sociedade. 11 horas e 19 minutos, quem traz as notícias para a gente agora é o Emerson, é isso? Exatamente, minha amiga. Nós temos uma dica. O Emerson que vai trazer as informações para a gente. Isso, Maci. Nós temos uma dica também para você do Valdir, do hipermemo, para você. Estamos de volta para falar do hipermeno, e hoje eu quero falar com você que é mulher, com você que é vaidosa. É, eu vou trazer agora o depoimento da Dona Sônia. A Dona Sônia tem diabetes, ela toma hipermeno há dois anos, tem mais de 60 anos de idade, e veja o que ela fala a respeito do hipermeno, quando a pessoa faz uso contínuo. Dona Sônia, o uso diário do hipermeno rejuvelece mesmo? Rejuvenesce, muito, muito, rejuvenesce. E olha, eu tenho mais algo para dizer, principalmente para as mulheres, que nós somos muito vaidosas, que ele rejuvenesce até a pele da gente. Eu tenho 62 anos, e estou aqui, olha, linda e maravilhosa, para passar para as mulheres que querem também ficar bonito, querem ficar com saúde e força, assim que nem estou, olha. Isso é hipermeno, é resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa. 99430 4446. 99430 4446. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Olha, eu vou te falar, viu, Emerson, a gente tem que aguentar cada abuso aqui. Justamente, né, Merson? Jonathan acaba de passar aqui, jogando no meus peitos, diz assim, olha, a gente vai ter a foto da modelo, viu? Acho que achou a foto da quem disse, Rufman. Vamos ver. Quero só ver se está certa essa foto, viu? São 11 horas e 21 minutos, a gente vai para o intervalo e traz polícia depois do intervalo, né, Emerson? Justamente. Daqui a pouquinho o programa da comunidade não para e nós vamos para o nosso intervalo comercial. E vamos trazer para você que a polícia confirma que o suspeito de ter matado Andressa Castilho foi morto, foi assassinado. É destaque de polícia, ele foi assassinado e é a principal morte, por exemplo, é o principal suspeito da morte dela, né? A gente vai trazer daqui a pouquinho esses detalhes e dizer para você que as investigações continuam. É já, já. Não sai daí.